Vem mulher pro baile funk, que é o encontro da gostosa Hoje o DJ é foda, fuma maconha e deixa ela torta Hoje o DJ é foda, fuma maconha e deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, te come E aí, que é pau? Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois joga foda Vem com a porra da xereca que o completo é o toma, toma Vem com a porra da xereca que o completo é o toma, toma E aí, que é pau? Toma, 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 toma E aí, que é pau? Toma, 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 toma Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, pica na xereca Toma, 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 pica na xereca Toma, pica na xereca, pica na xereca, pica na xereca Vem mulher pro baile funk, que vem o encontro da gostosa Hoje o DJ é foda, fuma maconha e deixa ela torta Hoje o DJ é foda, fuma maconha e deixa ela torta Ele te come, te come, te come, te come, te come, te come E aí, que é pau? Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois joga foda Vem com a porra da xereca que o completo é o toma, toma Vem com a porra da xereca que o completo é o toma, toma E aí, que é pau? Toma, e aí, que é pau? Toma, 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 toma E aí, que é pau? Toma, 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 toma Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma Pica na xereca Toma, 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 toma Pica na xereca Toma, 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 pica na xereca Obrigado.